Olá, sou a Rita Pereira, sou Presidente do Grés Unidos de Vila Zimbra e é a Teresa Pereira a nossa carnavalesca deste ano para 2024. O tema em si, como é que ele surgiu, isto ia um bocadinho, foi um bocadinho conversa de café e de convívio, sou um bocadinho nova nestas andanças e surgiu a ideia de porque não, porque não, olha vou fazer um enredo, sendo eu artista vou tentar criar alguma coisa que seja engraçada, tendo sempre em conta as aulas, a escola, a essência da escola e também a minha essência. O tema inferno surgiu um bocadinho muito no meu gosto pessoal, tentar transformar os fatos, mas de maneira que eles fossem coloridos, um desafio imenso, nem eu tinha noção do trabalho e vamos ver, está numa de chocar um bocadinho as pessoas pela positiva, é muito diferente do que já foi feito e que realmente as pessoas fiquem surpreendidas pela positiva em relação ao inferno do carnaval de Sesimbra. Então nós vamos levar à volta, são oito alas, mais os destaques, o mestrado e o pós-de-bandeira, a madrinha, levamos um carro também a luz e veio todo este tema do inferno, na realidade é muito fantasioso. As pessoas ficaram muito escadas da escola com o tema inferno porque pensaram muito numa questão religiosa e não tem nada a ver com uma questão religiosa e sim fantasiosa. A mais pequena tem três anos, a mais velha tem oito e qualquer coisa, não sei dizer, não se pergunta a idade de uma senhora. É uma baiana e levamos à volta doito alas, sim. Os unidos de Vila-Zimbra têm passado por fases menos positivas, eu acho que como todas as associações é sempre difícil conseguirmos manter uma direção, principalmente quando isto é tudo voluntariado, não é profissão nenhum de nós. Mas eu acho que o nome escolhido pelo Marques Pinto, que enquadra bem com a escola, que é unidos de Vila-Zimbra e voltámos a sentir esta união entre todos os sócios, têm sido dias super tranquilos, de convívio, em que parece que já temos tudo pronto, na realidade não temos, mas parece que sim, esse espírito de união está cada vez mais forte dentro da escola. Acho que é uma grande diferença, tanto pelas crianças que estão sempre presentes ou as que estão sempre mais presentes na escola, e isso nota-se no espírito de união. E estamos com muitas expectativas positivas e muita aderência e que seja de muita alegria e que corra tudo super bem. Eu acho que são cinco dias, não é? Parece que saímos do nosso mundo, do dia-a-dia e vivemos intensamente e é super seguro e tivemos, temos tido sempre essa prova e venham todos ver o Carnaval-Zimbra porque é exatamente isso, alegria, folia e segurança. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí